Chuva no telhado Deixo a janela, tá frio o nosso quarto E eu aqui, sem o teu abraço Doido pra sentir seu cheiro, doido pra sentir seu rosto Louco pra beijar seu beijo, matar a saudade desse meu desejo Vê se não demora muito, coração tá reclamando Traga logo o seu carinho, tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar, tira essa roupa molhada Quero ser a toalha e o seu cobertor Quando você chegar, manda a saudade sair Vai tropejar, vai cair Um temporal de amor A de um som viveiro Chuva no telhado, vento no portão Deixo a janela, tá frio o nosso quarto Doido pra sentir seu cheiro, doido pra sentir seu rosto Louco pra beijar seu beijo, matar a saudade desse meu desejo Vê se não demora muito, coração tá reclamando Traga logo o seu carinho, tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar, tira essa roupa molhada Quero ser a toalha e o seu cobertor Quando você chegar, manda a saudade sair Vai tropejar, vai tropejar, vai cair Um temporal de amor Quando você chegar, tira essa roupa molhada Quando você chegar, tira essa roupa molhada Adiós, um beijo